Fertividade de Santo Antônio 2019, hoje dia 16 de maio, faltando apenas 15 dias para iniciar as festividades de 2019. A gente já chega aqui, mostra que Leandro, não se tem uma barraca, não se tem nada aqui por parte de nenhum barraqueiro, não se tem nada por parte da prefeitura e o que tudo indica é, mais uma vez, o Arraial, a festividade, uma das grandes tradições e que as famílias, as pessoas vinham de outras cidades para cá para comemorar, mas a realidade é essa aqui, olha. Cheguei aqui, Leandro, para mostrar, nós estamos faltando aí apenas duas semanas para essa aqui, é uma das maiores festas aqui do povo católico da cidade de Alenquer, a festa do padroeiro Santo Antônio e você, com certeza, observando aqui o nosso programa, não se tem nenhuma barraca, as pessoas também não se tem mais aquele interesse, na verdade, em vir para cá, colocar sua barraca, comprar o seu espaço. É, a bebida esse ano provavelmente não terá aqui por parte da igreja, não foi liberada novamente, tem muita polêmica, as pessoas reclamando, as pessoas que moram em outras cidades que, ah, vou na cidade aí para passear, mas quero tomar uma gelada, não tem mais barracas. Mas aí, gente, fica essa polêmica, não colocam barraca aqui, mas aí, ao redor da praça, o pessoal enche de barracas, aí qual é a diferença? Qual é a diferença? Não tem nenhuma diferença, né? Sempre, Alenquer, sempre dessa forma, sempre perdendo, sempre as tradições morrendo. Não é que eu queira dizer que a bebida seja tradição, mas as barracas, né? O cara vende refrigerante, o cara vende churrasco, a família senta lá, come um salgado feito na hora, só que hoje, a realidade é essa aqui, olha, não se tem uma barraca, nós estamos aqui para mostrar para você de casa. E outro detalhe, olha, esse lado aí, esse quarteirão aí que sempre ficou, daí mesmo, Leandro, mostra daí, ficou sempre lotado aí de barracas, até o momento hoje, dia 16, faltando duas semanas para o início das festividades de Santo Antônio, não tem nada. Aquela outra parte ali, aquela outra parte para você que está acompanhando o nosso programa, essa parte bem aqui, Leandro, mostra aqui para trás, aqui, olha, onde fica o palco. Até agora, nada, não se tem um palco, nada montado. Esse ano de 2019, é, para baixo, essa que é a verdade. E aí muitos se perguntam, o que aconteceu com a nossa tradição? O que aconteceu com as festividades de Santo Antônio? Não tem palco, não tem barraca, não tem nada, hoje é dia 16, faltando apenas duas semanas para o início das festividades de Santo Antônio. Marcelo Leitão, para o Coneguitados na TV.